O Francisco! Ei, Francisco! Aê, rapaz, e a máscara? Está guardada. Cadê a máscara? Vou pedir. A máscara está aí no pescoço, homem. Está no pescoço. Ei, vem aqui. Vem aqui. Para que você me dá a brusa. Não, eu trouxe pão. Claro. Você quer pão? Pão e refrigerante. Cubra o nariz com a máscara. Tem que sair direto com ela, viu? Para onde pegar os pães? Ei, você quer uma mulher ou uma sacola de pão? Uma sacola de pão. Uma sacola de pão, não é? Para onde pegar? Venha. Depois eu trago a blusa. Está bom? Valeu.